Olá, professor! Olá, professora! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso 15º encontro de formação aqui da Diretoria de Ensino de Mauá. Hoje nós vamos trabalhar com dois objetivos. O primeiro, recordar a importância da brincadeira. E o segundo, relembrar as possibilidades de uma gincana. Os temas são bem pertinentes para atender essa nossa querida semana, Semana das Crianças e do Dia do Professor. Então, nós temos aqui, recordar a importância da brincadeira. Se eu colocasse para vocês, como cada um define a brincadeira, acredito que nós ficaríamos aqui um bom tempo conversando sobre, simplesmente, a definição. Por quê? Cada um, além desse conhecimento que já tem da brincadeira, iria colocar também a sua posição pessoal sobre a sua vivência, sobre a sua prática docente, para conseguir definir a brincadeira, né? E um tema tão importante, o qual nós temos também. A brincadeira dentro da base nacional e também do currículo paulista. Então, a décima competência específica da educação física, que diz nós, experimentar, experimentar, desfrutar, associar e criar diferentes brincadeiras, jogos, danças, ginásticas, esportes, lutas, práticas corporais de aventura, valorizando o trabalho coletivo e protagonismo. Então, nós temos a oportunidade de relembrar como a brincadeira, ela era, né? Como ela era vista e como ela é vista, né? Atualmente. Então, vamos pegar um conceito, não muito distante, mas um conceito, né? Da Catarina Garvey, de 1977, 37, que é uma definição até que bem simples, mas que eu entendo que ela vem, né? Dessa maneira, no nosso dia a dia. Então, ela coloca que a brincadeira é agradável para aquele que brinca. A brincadeira não possui objetivos extrínsecos, sendo o objetivo intrínseco a busca pela diversão. Então, a brincadeira, ela é espontânea e voluntária, a brincadeira desenvolve um comprometimento ativo daquele que brinca. Então, nós percebemos que aqui já temos, né? Um grande, né? Grandes dimensões para onde nós podemos caminhar com a brincadeira. Mais para frente, um pouquinho, nós vamos ter a possibilidade de ver a brincadeira já com uma dimensão dividida, né? Por categorias. Digamos assim, que Hutt, ele vai dividir a brincadeira em três principais categorias, né? A primeira epistêmica, que é a brincadeira associada com o desenvolvimento das habilidades cognitivas, intelectuais. Nós vamos ter a brincadeira lúdica, né? Que está associada com o desenvolvimento das habilidades sociais e críticas. E nós vamos ter aí a categoria de jogos com regras. Então, aqui eles já colocam os esportes, né? Que os esportes, né? De equipe ou o jogo de xadrez, ele entra nessa categoria principal da brincadeira. Muito bem. Então, nós temos que, ao longo da história, a brincadeira, ela, né? Passava desapercebida. E, a partir, né? Do século XIX, né? Início do século XX, a gente observa, né? Que tem aí uma grande, grandes estudos, grandes pesquisas, né? Porque, para entender, para justificar todas as possibilidades, né? No desenvolvimento da criança, que é realizado através das brincadeiras. Então, nós temos aí, nós vamos rever algumas teorias clássicas, né? E a gente pode perceber que, por muito tempo, se considerava que a brincadeira era somente algo, né? Que as crianças faziam e que não merecia atenção dos adultos. Assim como era típico, né? De muitos, em muitos, em muitos outros aspectos, né? Não só a brincadeira. Mas, aí a gente percebe que vai existir, né? Uma breve referência às brincadeiras com as crianças, por alguns escritos, na Grécia Antiga. E a gente volta a falar, né? Como é importante deixar, né? A nossa experiência, a nossa vivência registrada. Então, a primeira teoria que nós vamos rever é a teoria da regulação de energia. Então, essa teoria, ela propõe o quê? Que a brincadeira era apenas uma maneira de alívio, né? E de gastar energia, que não havia sido usada, né? De outras formas, né? Ou até mesmo o modo inverso. Seria de recuperar energia através das atividades de relaxamento, né? A ideia do alívio, né? Que ela teve origem, já nos textos, da Grécia Antiga, tá? Então, onde se colocava que a brincadeira era até mesmo uma maneira de repor, né? De recuperar, né? Esse gasto de energia do trabalho. A gente percebe que é uma teoria que tem ali, né? Uma duplicidade. Ao mesmo tempo que seria para gastar energia, do outro lado seria para recuperar, né? Essa energia. Por isso que seria a regulação da energia. Muito bem, mas a gente vai observar que nós vamos ter muitas pesquisas, né? Até mesmo para voltadas para termos, né? Em questão da fisiologia, né? Do cérebro, né? De como tudo isso significava, né? Essa situação vinha dando respostas, né? Para esse desenvolvimento na época, tá? Muito bem, a gente vai ter a teoria da recapitulação. Essa teoria, ela, né? Mais ou menos de 1920. Então, ela vai considerar a infância como uma ligação, né? Entre a forma animal humana de pensar e a de se comportar, né? Então, essa teoria, ela se baseia na teoria da evolução de Darwin, né? De uma maneira até peculiar, né? Então, tem um pesquisador que ele propõe, né? Que a brincadeira ajudava as crianças a trabalhar os instintos primitivos, né? Que existem nos seres humanos através do processo evolutivo. Mas que os mesmos não seriam mais úteis, né? Em um outro modo de vida humano, né? Mais civilizado. Então, a gente vai ter ali que os estágios dele, né? Que ele comprova, né? Que segue. É que ele propõe de como sendo um caminho da evolução animal selvagem, né? Da sociedade tribal e sociedade moderna. Entretanto, nós sabemos que as sociedades ocidentais, elas não são mais desenvolvidas do que a sociedade que ainda vive, né? É em um meio tribal, né? É que é a tecnologia que faz, né? Uma diferença superficial. São os instintos humanos básicos, né? E de comportamentos que podem ser observados. É em todos os ambientes humanos, né? Então, consequentemente, essa teoria, ela foi desacreditada. Pois ela é baseada em interpretações obsoletas, né? De instinto, né? E evolução. Mas fica pra gente entender a importância também desse estudo, né? E aí nós temos a teoria da prática do pré-exercício. Que é uma teoria lá de 1986, né? Praticamente. E... É... Isso mesmo. Que baseou a teoria, né? De observações práticas em vez de especulações filosóficas, né? Utilizando seus antecessores de teoria sobre a brincadeira. Então, Gross, né? Que é um dos estudiosos, ele propôs que animais jovens e crianças, eles aprendiam durante a brincadeira. Então, praticamente, as habilidades que necessitavam desenvolver na vida adulta. Ele também foi um dos primeiros, né? Pesquisadores a considerar a ideia de que os adultos podem usar a brincadeira de maneira parecida, né? Então, ele desenvolveu uma taxonomia inicial muito básica da brincadeira. Ligando os seguintes tipos, né? Brincadeira experimental, que seriam jogos orientados por regras. A brincadeira socioeconômica, que seriam as brincadeiras de perseguição e luta. E os jogos sociais e familiares, que seriam as brincadeiras de faz de conta. Então, é muito importante, porque a gente percebe que, a partir desses estudos, a gente teve essa ordenação de conceitos relacionados à brincadeira. Então, a gente vai perceber também, que a partir dela, que a gente vai ter a próxima teoria, que é a teoria através da brincadeira. Que, perdão, que é a terapia através da brincadeira. Então, é uma teoria psicanalítica que foi desenvolvida por Freud, que acredita que a brincadeira, ela possui um papel importante no desenvolvimento emocional das crianças. Então, Freud, ele reintroduziu o termo catarse, em termos de um efeito catártico, acreditando que, através da brincadeira, as crianças seriam capazes de remover sentimentos negativos, associados a eventos traumáticos. Então, a própria filha de Freud, ela desenvolveu, subsequentemente, a terapia através da brincadeira, em meados do século XX. A terapia através da brincadeira, ela pode ser usada para ajudar as crianças que tiveram experiências traumáticas, partindo as lembranças em segmentos menores e encorajando as crianças. A jogar com os sentimentos perturbadores, oferecendo uma variedade de experiências envolvendo a brincadeira para esse propósito. Por exemplo, brincar com bonecas, com areia, com água, com materiais artísticos. Então, a terapia através da brincadeira foi muito utilizada nos anos imediatamente, após a Segunda Guerra Mundial, para ajudar as crianças que haviam sido traumatizadas pelos eventos violentos na Europa, ocupada pelos nazistas. E nós vamos ter agora a teoria da modulação do interesse. Então, essa teoria, ela foi desenvolvida em 1960. E ela propõe o quê? Que a brincadeira era o resultado de um estímulo no sistema nervoso central, para manter o interesse em um nível ótimo. E aí nós vamos ter um outro pesquisador que, em 1973, ele propõe o quê? A ideia do que as crianças usam uma brincadeira para aumentar a estimulação do nível de interesse. Então, o modelo, o primeiro modelo, né, que as crianças respondem a um dado ambiente para aumentar o interesse, no outro, as crianças verdadeiramente, eles criam esse interesse nas suas ações a partir do ambiente. Então, a teoria da modulação do interesse, ela pode ser relacionada com o debate atual a respeito do papel do tédio versus, é uma potencial, uma superestimulação na infância, né? A questão é que, substituindo o tédio por uma rodada de experiências estimulantes, a prática de educar uma criança, né, do século XXI, está eliminando o desenvolvimento e a prática de atividades autodirecionadas, independentes, que regulam os níveis de interesse das próprias crianças. Então, a gente vai ter aí uma grande discussão e a gente vai ter depois uma sugestão, né, para que nas sociedades ocidentais, modernas, o tempo das crianças, ela está sendo absorvido cada vez mais, né, por atividades direcionadas por adultos e, consequentemente, a infância. Então, nessas sociedades, está sendo colonizada pelos adultos. Então, tem essa grande preocupação em relação ao tempo, né, e as brincadeiras que as crianças podem e devem realizar. E nós vamos ter a teoria da brincadeira metacomunicativa, que ela foi desenvolvida em 1955. Afirma que, durante as brincadeiras simuladas, as crianças aprendem, né, a operar os dois níveis diferentes, ou seja, nas cenas que elas estão representando, enquanto mantém sua existência no mundo real, né, e depois numa outra visão em que elas, né, estariam em outros papéis. E aí a gente vai ter também um comentário, né, da Catarina e Garvey, lá de 1977, que ela, né, dentro dessa teoria da brincadeira metacomunicativa, ela coloca o termo quebrar o quadro, né, que é no momento em que as crianças fazem, é quando os problemas, né, os desentendimentos, eles surgem e elas têm que interromper, né, a fantasia para resolver a situação. Então, ela volta ao cenário de faz de conta. Então, isso indica o quê? Que as crianças, elas não somente aprendem o papel, mas também sobre o conceito de interpretar um papel. E como isso se relaciona com a realidade. E essa teoria, nós podemos, né, observar em nossas crianças como é, como ela é muito presente, principalmente, né, nos nossos primeiros aninhos, né. E nós temos também, agora, né, a teoria do desenvolvimento cognitivo. Que essas teorias, elas propõem, né, que a brincadeira é uma parte vital para a construção de um conjunto de representações do mundo ao redor da criança, né, que essa teoria é de Piaget. Então, ele chama essa teoria também de esquemas, não é? Muito bem. Esquemas por quê? Porque isso é alcançado em pequenos pedacinhos, né, cada pedaço de aprendizado em uma área em particular é construído sobre o pedaço anterior por todo o pedaço de desenvolvimento. Com o jovem adulto, finalmente, alcançando um mapa cognitivo de como o mundo em que ele, né, em que ela vive, funciona na verdade. Então, por exemplo, todos os seres humanos aprendem com a operação, sobre a operação básica, né, da gravidade, né, mas somente, podemos deixar assim como exemplo, aqueles que vivem nas grandes áreas, né, com automóveis, né, sabem que ele deve olhar, né, de um lado, escutar atentamente antes de atravessar a rua, né, que inicialmente, né, parece estar livre de carros. Então, a gente vai ter aí que são dois teóricos, né, mais proeminentes nessa área, que são o Jean Piaget e o Levi-Vygotsky. A gente vai entender que um acaba, né, complementando o outro. Então, o Piaget, ele propôs o sistema de desenvolvimento de assimilação e acomodação, né, onde a criança assimila uma experiência nova, né, e aí a gente vai ter que a criança chega até essa acomodação através, o quê? De um processo de equilibração, que significa, o quê? A necessidade de equilibrar todos os esquemas relacionados com a imagem atual da realidade, né, de uma pessoa. Evi-Vygotsky, ele vai propor o quê? O conceito da zona de desenvolvimento proximal, que é uma área de competência em que a criança, ela pode acessar com a ajuda de um adulto, né, ou com a colaboração de pares com os níveis de desenvolvimento equivalente. mas não é capaz de acessá-la sozinha. Então, ele vai dar um exemplo. Uma criança construindo um brinquedo com Lego, ele pode não conseguir descobrir como usar as peças com tamanhos diferentes para montar a roda, né, de um carro. Mas um adulto pode ajudar demonstrando e dividindo a tarefa. muito bem. Então, duas ou mais crianças também, elas podem, né, se juntar, né, juntar as suas ideias e resolver os problemas, né, conversando e descobrindo como algo é feito pela tentativa e pelo erro. muito bem. Mas e agora, né, como fica a brincadeira? Dentre a valorização que nós temos, né, e o poder da brincadeira, no momento atual nós ficamos, né, como que fica essa brincadeira no ciberespaço, nesse ambiente virtual distante ou muito próximo, né? Porque no presencial, como será? Como que vai ser a brincadeira agora? quando nós retornarmos, né, no presencial, então, como que vai ficar a brincadeira? O que é importante sempre, né, termos em mente, em mente, que nós somos esses facilitadores para que a brincadeira, ela aconteça. Então, o papel da brincadeira para desenvolver e manter a identidade social e cultural e cultural da criança, ela é fundamental. Nós podemos observar em muitas pesquisas já realizadas o quanto a criança, ela consegue se desenvolver brincando com seus pares e que é muito diferente de brincar com o adulto. então, o que nós temos que procurar manter essas possibilidades, né, para que a criança, ela tenha esse desenvolvimento. Então, a gente entende que a abordagem sociocultural, os significados das diferenças e das semelhanças, né, de experiências, são fundamentais, assim, né, para o desenvolvimento da criança. Então, exemplos muito simples do nosso dia a dia, até mesmo a brincadeira do elástico dentro, né, da mesma cidade. Se a gente trabalha em duas, três escolas, a gente percebe que eles recriam as regras, né, eles recriam as parlendas, as músicas, né, para poder fazer o elástico com a cantiga. E isso é muito importante, dar essa condição para a criança ter a voz, ter a vez de se expressar. Essa construção, ela tem que ser possibilitada. E aí, a gente evita também, né, muito a questão de evitar o bullying, né, trazendo, valorizando o que é de cada região, para que a criança se identifique, se reconheça, né, que nós fazemos parte de um todo. Né, e, como eu estava falando, brincar com seus pares é fundamental. Nós sabemos que pesquisas demonstram que as crianças, né, que ficaram, né, longe das brincadeiras por conta das guerras, elas tiveram inúmeros, né, prejuízos em seus desenvolvimentos. Então, é tudo aquilo que nós sempre acreditamos, que é através da brincadeira que a gente tem não só o desenvolvimento, né, como foi colocado muito bem lá nas categorias, né, para a gente poder desenvolver o cognitivo, as habilidades, né, socioemocionais. A gente entende que a brincadeira, ela traz um grande prazer para a criança, né, o lado afetivo, ela tem o desenvolvimento ali, né, com o próximo, com o social, as questões emocionais. Então, nós entendemos, né, a própria cultura que é colocada nas brincadeiras. A gente entende que é através da brincadeira que tem todo esse desenvolvimento e que a brincadeira, ela pode ser utilizada como estratégia também, né, para atingirmos vários objetivos. Então, nós temos aí inúmeros exemplos, né, de como elas são utilizadas dentro das terapias e o quanto as brincadeiras, né, nos apontam, né, comportamentos, né, de verdade das crianças trazem à tona ali, né, algo que precisa ser melhor identificado. Então, é através da brincadeira que nós podemos, né, e devemos, né, colaborar para o desenvolvimento humano. Muito bem. Então, pensando ainda, né, na brincadeira, que de uma certa forma está dentro do nosso segundo tema, que é relembrar as possibilidades de uma gincana. Então, quando a gente para para pensar nossa, gincana também é um outro termo muito comum para nós, onde nós, né, aplicamos de diversas maneiras, né, com diversas metodologias, com diversas intencionalidades, né. Então, de onde vem a gincana? Se a gente pegar lá na Wikipédia, né, vai ser bem tranquilo, né. Uma gincana é uma palavra de origem indiana. Então, nós percebemos que assim como a gincana, com muitos jogos, né, muitas brincadeiras, vem dessa região, né, da Índia. Então, ela é um tipo de uma competição, muitas vezes recreativa, recreativa, que tem o objetivo de pôr a prova as habilidades físicas e mentais, né, dos membros de duas ou mais equipes, né. Elas são divididas em várias provas, com características extravagantes e sem utilidade prática. Então, a gente tem alguns exemplos. A gincana, é claro que é bacana a gente sempre ter um prêmio no final, né, algo pra gente lembrar do momento. Mas, quando a gente trata, né, vamos fazer uma gincana com as crianças, pra nossa cultura, já nos remete ao quê? Uma sensação, né, de ser desafiado, de ser engraçado, né, de ter uma grande participação, de ter essa questão das equipes, né, de vencer obstáculos, de ser algo, assim, né, bem bacana. Então, a gente vai ter aqui alguns exemplos, né. que seria caça ao tesouro, que é aquela organização da gincana, onde a gente elabora as pistas, né, para que as equipes, elas possam encontrar um tesouro. Então, a gente coloca várias pistas, né, em diversos lugares pra eles procurarem. Podem ser, né, tarefas noturnas. Todas essas sugestões, né, são para a prática, é claro, né. Então, tarefas noturnas, onde os organizadores do evento escondem-se, né, em locais, né, da cidade, as equipes devem encontrá-los. Mas a gente pode pensar, também, na possibilidade de organizar uma gincana, que ela seja virtual, né, que as pessoas possam, né, se divertir, também, né, aprender e colocar, também, de uma certa forma, a participação de quem está em casa, de quem está disponível em casa para ajudar. Então, nós temos lá as provas de caráter cultural, com perguntas e temas, né, e formatos variados, como apresentações artísticas, de teatro, de dança, gravação de vídeos e por aí vai. Tarefas de lógica, né, onde as equipes participantes devem matar a charada, né, naquele curto tempo. Então, a proposta, né, de entregar, né, o objeto, né, ou a resposta solicitada. Então, tem toda aquela pressão da questão do tempo, né, isso é muito bacana. As tarefas, né, de relíquias, onde as equipes devem, né, entregar os objetos solicitados, que podem ser álbuns, revistas, latas, coleções, brindes, né, então, aí já precisa de um tempo maior. As competições esportivas, onde as equipes formam times, né, a fim de jogar um respectivo esporte uns contra os outros, né, isso pode ser organizado também de uma maneira virtual, né, e as tarefas diversas, né, como encontrar pessoas com nomes curiosos, né, com datas de nascimento, ou nomes de documentos específicos, né, isso é bem, são sugestões, né, muito bem. Então, gincana é algo que nos remete ao quê? A pensar em emoção, superação, pertencimento a uma equipe, né, um trabalho coletivo, aprendizagem, respeitar o tempo, e aí foram os três pontinhos, né, e muito mais dependendo da nossa intencionalidade. Então, nós podemos, de uma maneira virtual, né, colocar assim, gincana relâmpago, né, procure em casa, e aí a gente coloca ali uma lista de dez itens pra criança, né, junto com, pode chamar um adulto, né, pra poder ajudar, pode, de repente, não colocar a questão do tempo, né, pra eles não correrem o risco de cair dentro de casa, aquela situação toda. Mas, pedir objetos, né, que sejam possíveis, mas que não sejam tão fáceis também. Então, pedir uma caneta verde, um copo amarelo, né, uma peça de antiguidade, moeda, uma moeda de um centavo, uma peça de roupa de bebê, um caderno de receita, né, não vale aquele impresso, é um menor objeto vermelho, né, o maior brinquedo que tem na casa, né, um caderno quase completo de anotações e lições, né, uma fita azul. Então, de repente, lançar esse, né, essa gincana relâmpago, a criançada se motiva em querer participar. E aí, os desafios, né, o civile, né, ah, tá aqui na aula, beleza, então vamos fazer, né, quem consegue fazer um flip com a garrafinha de água, vou marcar aqui três minutinhos, quem consegue fazer baixadinha, quantas conseguem, né, em três minutinhos, quem consegue fazer toque manchete, então são ideias, né, pra gente conseguir, é, colocar, né, eles mais soltos, né, e de uma maneira mais participativa. Outra ideia também seria a mão na massa, né, seria fazer o que? Uma massinha caseira, e apresentar, é, pedir pra eles fazerem uma obra de arte, né, e aí eles iriam apresentar essa obra de arte, né, pra que os outros, né, identificassem o que seria essa obra de arte. Então, essa mão na massa, a massinha, ela, ela propõe essa brincadeira, né, esse retorno, né, de memória, é, da infância, né, e aí vai conversando com eles, sabe qual que era a pecinha que vocês mais gostavam de fazer, né, por quê, e hoje, né, o que que vocês podem, né, criar, né, olha, né, então, eles vão redescobrindo as coisas junto, né, então, são sugestões aí que, que é bem bacana. Aí estão as nossas referências, né, é, o livro, né, brincar, aprendizagem para a vida, é um livro que eu acredito que as escolas receberam, um livro muito interessante, e aí tem a nossa pesquisa, né, realizada na Wikipédia. Muito bem. Então, agora, é, semana também, é, dos professores, amanhã, dia dos professores, momento, é, de comemoração, não é mesmo? afinal, ser professor, é uma, é uma riqueza, não é? A gente entende que, que é uma experiência única, para cada um, né, nós já falamos isso, em setembro, né, como, como é legal a gente poder se identificar, é, pela, pela profissão, não é? Então, a gente acredita que todos somos muito felizes, pela profissão, que nós escolhemos, e aqui tem uma, uma pequena homenagem, né, para que a gente, não deixe esse dia passar em branco, será que tem inédio, para curar meu tédio, será que existe cura, para toda essa loucura, calma, O mundo precisa de pausar, será que estava escrito, em algum livro antigo, se foi premeditado, ou coisa do acaso, calma, o mundo precisa de pausar, E o fim do mundo volta ao seu lugar, talvez seja a hora, pra pensar, em tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar, no fim do mundo volta ao seu lugar, talvez seja a hora, pra pensar, em tudo se pode controlar, o que será que o mundo tem a falar, calma, 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 Que andava a ocupar Calma A vida precisa de pausar Quem é que nunca disse Que faltava tempo Pra ficar em casa Ficar sem fazer nada Calma A vida precisa de pausar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar No fim tudo volta ao seu lugar Talvez seja a hora pra pensar Nem tudo se pode controlar O que será que o mundo tem a falar Calma 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 Muito bem Então Eu acredito que Seja uma homenagem Pra todos nós Principalmente pra vocês que estão ali Bem ativos com os alunos Que de verdade Possam ser poderosos Radiantes Ousados Felizes Porque eu sei que vocês são bem esforçados São sensatos Tenham simpatia No dia a dia São organizados São bem resistentes Não é? E que vocês tenham Um dia Bem alegre Porque a gente sabe Como a música diz A gente sabe Como que vai ser isso Mas a gente precisa ter calma A gente precisa deixar as coisas irem se acomodando Pra gente poder de verdade ter as nossas ações mais assertivas E é pra isso que a gente tem trabalhado todos esses meses Eu acredito que a gente está Bem Assim De uma certa forma Sabendo o que nos espera Não é verdade? A gente tem essa consciência E agora É ser resistente A gente chegou aqui Até agora Então Pra quem ainda Pode Ficar em casa Fica em casa Pra quem precisa realmente sair Vamos nos cuidando Tudo vai ficar bem A gente acredita muito nisso E aí está os meus agradecimentos Estou faltando Os meus agradecimentos Os professores pela presença virtual A contribuição Que vocês Sempre nos dão A Sarita A Melly Que é a nossa analista sociocultural Que sempre me ajuda aí Nas mediações E me ajuda, né Nos bastidores Nos pós-bastidores também Tá bom? Então fiquem com Deus E até a próxima